Alerta a Cidade De Nilton Santos Deixar um abraço para os moradores aí da Rua da Bananeira, Manuel Leão, São Caetano, Novo São Caetano, que está acompanhando a programação do Alerta Cidade. Quero também deixar um abraço aí para os moradores aí da Mangabinha, tá? Vocês aí da Mangabinha, que está ligado no programa Alerta Cidade, a minha amiga Dona Helena e o meu amigo Adovando, tá? Que está aí na Mangabinha acompanhando a programação do Alerta Cidade, tá certo? Daqui a pouco nós vamos estar trazendo as broncas aqui da cidade de Itabuna e do interior da Bahia. Tudo que está acontecendo você vai ver aqui no programa Alerta Cidade. Vamos com o Jai do Óleo, daqui a pouco eu volto com todos vocês. Vamos lá. Você sabia que Itabuna acaba de ganhar um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber. Jai do Óleo é um centro automotivo completo. Aqui você deixa o seu carro nas mãos de mecânicos profissionais, enquanto aguarda o serviço na sala VIP. Troca de peças, troca de óleo, lavagem de motor, limpeza de bicos, alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin e mecânica em geral. Venha pra Jai do Óleo e deixe o seu carro em boas mãos. Jai do Óleo, Avenida J.S. Pinheiro, 1081, Itabuna. Agora o bicho vai pegar. Olha, a protetora dos animais aqui da cidade de Itabuna está revoltada com a situação que... Não solta agora não, vou Cássio, que eu vou na câmera aqui, olha bem. Está revoltada... Cássio, Cássio... Cadê Cássio? Ó, revoltada com a situação do Zonose aqui da cidade de Itabuna. Presta atenção, o Zonose está sofrendo, tá? Está sucateado. O Zonose está abandonado aqui na cidade de Itabuna. Eu quero saber, eu quero saber, quero perguntar, cadê os vereadores? Vereadores que foram lá no Zonose, né? Já foi beneficiado no Zonose? Já foi ajudado aí no Zonose? Agora o seguinte é esse. Esses camaradas, depois que eles ganham a eleição, eles esquecem da cidade. Eles esquecem. É isso mesmo. Eles esquecem dos órgãos que tem na cidade, das associações que tem na cidade. Há associações que esses caras vão lá pedir voto. Há associações que esses camaradas vão lá ser beneficiados através do voto, né? De um amigo, de uma amiga que trabalha naquele local. Mas depois que ele ganha a eleição, ele esquece que naquele Zonose ali, quantas pessoas, né? Já foi beneficiada ali no Zonose. Eu já levei vários animais ali no Zonose. E graças a Deus eles resolveram a situação. Eu lembro muito bem na época do meu amigo doutor Valdemar, né? Que atendia muito bem lá no Zonose. Depois tirou o doutor Valdemar do Zonose. O Zonose acabou, né? Ah, destruiu o Zonose. Faz vergonha você entrar hoje no Zonose e falar Não, eu vim aqui trazer um animal pra fazer castração. Não tem castração. Eu vim trazer um animal aqui pra dar uma injeção. Não tem injeção. Pelo amor de Deus, não tem um medicamento. Veja como está a situação do Zonose aqui da cidade de Tabuna. Solta aí, Cássio. Essa é a parafernária. Vamos lá. Acompanhe. Veja aí. Meu Deus do céu. O gatinho hoje está sendo ocupado pelos cães lá do lixão. Olha pra isso aqui. Olha. Gente, isso aqui tá um cemitério velho abandonado. Nem cemitério de interior fica desse jeito. Olha pra isso. Olha. Olha, olha. Fezes de animais. Olha pra isso aqui. Olha. Olha. Senhor prefeito. Olha, senhor prefeito. Nós queremos saber por que o centro de Zonose está destruído, está acabado, está abandonado dessa maneira. Olha pra isso. Olha pra aqui. Olha a estrutura disso aqui. Olha, olha, completamente velha. Olha as paredes. Olha. Olha. Olha a estrutura da minha linda aqui. Olha a estrutura da minha linda aqui. Olha a estrutura da minha linda aqui. Olha pra isso. Não. Gente, tá inconcebível essa situação aqui. Olha, eu quero chamar a atenção do Ministério Público da cidade de Itabuna. Isso aí é caso, meu amigo. Me perdoa, viu? Olha, isso aí é caso de polícia, viu? Isso aí é caso do Ministério Público. Fazer, é, começar a fazer as visitas. Não pode. Eu fico sem... Olha, olha, um absurdo. Olha o sanitário aí, ó. É um absurdo. É um absurdo o que está acontecendo aqui no Zonose da cidade de Itabuna. Eu quero chamar a atenção, quero chamar a atenção do Ministério Público aí, ó, que manda aí, ó, uma fiscalização do Ministério Público a fiscalizar aí o Zonose. Porque aí tem funcionário, aí a Folha todo mês está pagando direitinho, estão recebendo dinheiro. Agora eu quero saber cadê os benefícios que o Zonose recebe do governo do estado, é, é, do município. Agora eu queria saber pra onde é que tá indo a ajuda que o Zonose recebe. Essa senhora aí, ela é protetora dos animais. Ela tem uma ONG na cidade de Itabuna e ela foi visitar. Olha, se a Prefeitura não tá, não pode resolver a situação, passa o Zonose. Passa pra uma ONG que tem aí várias ONGs na cidade de Itabuna, que tá precisando de um espaço desse, pra colocar os animais, pra receber doações, para fazer com que venha funcionar o Zonose. Aí eu pergunto, viu, cadê os vereadores de Itabuna? Onde é que andam os vereadores que a cidade de Itabuna elegeu? Mas sabe o que é o seguinte? Tem pessoas que vêem essa bagunça, vêem essa parafernália. Olha, vê essa senhora falando aí, solta aí a voz dela aí, Cássio. Quero ouvir ela, vamos lá. Solta aí a voz dela, vamos lá. Ai, ai, viu? É coisa, hein? Olha, portão aqui, ó, ó, completamente fechado no cadeado. Até os funcionários aqui têm que passar por esse buraco. Vocês estão vendo? Agora vamos entrar e vamos ver como é que se encontra o centro de Zonoses. Venham comigo. Bom dia, minha gente. Bom dia, meu povo. Estamos aqui hoje, pessoal, na frente do portão do CCZ, do centro de Zonoses de Itabuna. E a gente vai dar uma entrada aqui pra saber por que que o centro de Zonoses fica desse jeito. Olha pra isso, olha. Olha, olha, fezes de animais. Olha pra isso aqui, olha. Olha, essa aí, volta pra cá, Cássio. Olha, senhor prefeito, nós temos que saber por que que você... Pronto, obrigado. Ó, essa aí é a situação do centro de Zonoses aqui da cidade de Itabuna. Eu quero aqui chamar a atenção do prefeito da cidade, o secretário, né? A secretaria que toma conta dessa pasta aí do centro de Zonoses da cidade de Itabuna, que pelo menos vai tentar resolver a situação. Por quê? Segundo informações, esse centro de Zonoses, na eleição passada, segundo informações, eles estavam reformando. É, segundo informações, esse centro de Zonoses na eleição passada, ele ia passar por uma reforma. Eu quero saber o que foi que aconteceu que não reformou. É, agora na gestão, agora, dois anos já se passa, né? Dois anos já se passa. Aí eu quero saber do prefeito, da secretaria, que faz parte dessa pasta aí do Zonoses, o que está acontecendo. Quero saber o que que está acontecendo. Porque não pode acontecer uma situação dessa aqui na cidade de Itabuna. é o Zonoses sucateados, é a saúde sucateada, a educação sucateada. Aí eu pergunto, tá lá. O povo tá revoltado, Felipe. Olha, pra você ver, lá tem uma proteção lá. Quando eles colocam essa proteção, é pra mostrar que vai reformar o Zonoses. Agora eu quero saber quanto tempo tem que colocou aí, essa proteção aí pra fazer a reforma, e até agora não começou a reforma. É, eu tenho conta dos campos da cidade também, tá a mesma coisa, as escolas da cidade, tá a mesma coisa, moradores revoltados com a situação, perguntando, Denilto, olha, aqui no Plin de Almeida, eles fecharam tudo, mas não começou as obras. Aí no Zonoses tá a mesma coisa, olha o telhado, olha a situação do telhado do Zonoses. Olha a situação do telhado, olha pra essa parede do Zonoses, olha o banheiro. Será que você tem coragem de entrar no banheiro desse? É, no amor de Deus, né? É, no amor de Deus. Eu não aguento mais ficar falando aqui, todo dia no programa Alerta Cidade, mostrando as broncas da cidade, mostrando as broncas que tá acontecendo. Eu quero sempre falar de coisas boas, né? Eu quero aqui falar de que aconteceu maravilhas, ó, fizeram isso de bom aqui na cidade. Pelo amor de Deus, aí eu tenho que tá aqui abrindo o programa já mostrando as broncas que estão acontecendo aqui no Zonoses da cidade de Tabuna. Os moradores estão filmando. É, tá dando uma de repórter e mandando pra gente. Tá mandando aqui o programa Alerta Cidade. E nós temos que fazer o quê? Botar no ar, porque se você não coloca no ar, eles vão falar que a gente tá escondendo, tá com medo, né? Aí vai falar, não, cadê? Bota, mandando pra Alerta Cidade. O Alerta Cidade não colocou o vidro no ar. É, aqui é diferente. Aqui o sistema é bruto, meu amigo. Aqui no Alerta Cidade. Aqui o sistema é bruto. Aqui eu mostro mesmo. Viu, meu amigo, Cássio? Aqui o bicho pega, meu amigo. Agora o bicho vai pegar. Aqui o bicho pega. Eu quero aqui chamar, viu, secretário? O secretário. O povo está na bronca, Demilton. Vai pegar. Eu quero saber quando é que vocês vão resolver a situação do zoonose aqui da cidade de Tabuna. Eu quero saber quando é que vai consertar o zoonose de Tabuna. Porque essa bagunça não pode continuar. Essa bagunça não pode continuar. Olha, eu vou acujar e do olho daqui a pouco e eu vou voltar batendo papo com meu amigo Marcelo. Daqui a pouco eu vou bater o papo com ele aqui. Vamos com o Jai do Olho. Já, já, já volto com todos vocês. Vamos lá. Você sabia que Tabuna acaba de ganhar um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber. Jai do Olho é um centro automotivo completo. Aqui você deixa o seu carro nas mãos de mecânicos profissionais, enquanto aguarda o serviço na sala VIP. Troca de peças, troca de óleo, lavagem de motor, limpeza de bicos, alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin e mecânica em geral. Venha pra Jai do Olho e deixe o seu carro em boas mãos. Jai do Olho, Avenida J.S. Pinheiro, 1081, Itabuna. O povo tá na bronca, Denilton. Olha, eu quero aqui chamar a atenção aos moradores do Gogó da Ema. Através do... Zenson foi lá. Gravaram lá à noite, tá? A situação do Gogó da Ema tá horrível. Segundo os moradores do Gogó da Ema, é, segundo eles, não deu não? Então vamos, Carlos Barbosa. Depois eu vou com o Gogó da Ema. Vamos, Carlos Barbosa. Vamos lá, solta aí. Fala aí, Carlos. Aquele abraço a você, meu amigo Denilton. Boa tarde, boa tarde aos amigos do Alerta Cidade aqui na TVI. Vamos começar então o balanço do final de semana. Denilton, um caso que realmente está deixando aí a polícia pra desventar, pra montar esse quebra-cabeças aconteceu na noite de sábado, terminando na madrugada de ontem e domingo. Veja só. Um casal, o rapaz mora com essa moça aproximadamente um ano, eles estavam no São Lourenço. E ela vende pastéis, tudo, por encomenda. E aí receberam a ligação do Pedro Fontes, de amigos, de que estavam querendo pastéis lá pra uma festa que estava acontecendo. Foram pra lá, perto de meia-noite, entregaram os pastéis. Quando voltaram, voltaram andando pelo Semenel Rodoviário, pegaram a BR-101, só que perto do bairro São Lourenço, parou um veículo de cor preta, com homens encapuzados, de roupa preta. Ela disse que viram quando um dos bandidos, dos criminosos, executou um tiro que pegou no peito do marido. Aí ela saiu correndo. E ouviu um outro disparo, tipo de escopeta, tudo, ela não sabe definir, mas um estrono muito grande, que pode ter atingido mesmo na cabeça. Ela aí correu pra dentro dos matos, ficou embaixo de uma árvore, escondida, e eles procurando. Não a encontrando, eles voltaram. Ela disse que aguardou cerca de meia hora depois. Quando saiu, gritou pro socorro, foi até a casa dos parentes. E quando voltaram, havia manchas de sangue, muito sangue, no local onde o marido teria caído, ferido. E estava lá o cooler, que eles transportavam os pastéis, e o corpo do marido havia desaparecido. Ela acredita que os bandidos colocaram em cima do veículo, raio-luxo e cor preta, e desapareceram com o corpo. Porque não deu entrada no hospital de base, não deram socorro, nada. Então, provavelmente, foi uma desova, pegaram o corpo do rapaz, que não teve o nome revelado, e jogaram em algum canto aqui de Itabuna, ou em outra cidade. O DPT esteve ontem no local, e fez a coleta de sangue, mas não conseguiu mais nenhuma informação. Todas essas informações foram passadas pela delegada Lizene Nobre, que ouviu ontem, a mulher do rapaz supostamente assassinado, que vai passar por exames no DPT. Este caso está sendo investigado pela equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Muito mistério com relação a este sequestro, e um suposto assassinato, que vamos continuar acompanhando aqui no seu programa, com exclusividade. E também tivemos outras ocorrências que chamaram a atenção neste final de semana. Na sexta-feira à noite, na entrada ali da Roça do Povo, BR-415, entrada para a Roça do Povo, dois homens, aparentemente jovens, estavam numa moto de roupa preta, eles abordaram o motorista de um veículo, um polo branco, e aí tomaram o carro de assalto, além do carro, tomaram também o celular da vítima, e a carteira com documentos e cartões de crédito fugiram, um com a moto e o outro com o carro roubado, em direção a Itamuna. Vamos dar aí as características. O veículo é um polo branco, placa PLF-2E87. Polo branco, PLF-2E87, é a placa do veículo. Nós tivemos também um caso em Buenarema, o GMSO2, Santos Santana, ele agrediu, tentou estrangular, matar por estrangulamento, a esposa dele, a Poliana Nascimento Oliveira, ela ficou com marcas no pescoço. Ele fugiu após a tentativa de homicídio, porém, a Polícia Militar, efetuou a prisão dele, trouxe para Itabuna, ele foi autuado em flagrante, Lei Maria da Penha, pela delegada de Vanice Dias, como crime. É afiançado, ele não tinha passagens pela polícia, vai responder em liberdade. Pagou fiança de um salário mínimo, porém, também, a esposa pediu uma medida protetiva. O menor foi apreendido com maconha e crack. Ele estava com nove pedras de crack, uma bucha grande de maconha, além de um iPhone, aproximadamente 5 mil reais o valor, viu? Aí, a Polícia Militar o trouxe aqui para o complexo policial. A prisão foi no bairro Santinês. A mãe disse que tinha comprado o iPhone para ele, mas, como não tinha nota fiscal, a polícia acredita que esse iPhone possa ser roubado, ficou apreendido e, sei lá, será encaminhada à delegacia de tóxicos e entorpecentes, para que as investigações continuem, para saber se o menor tem ou não envolvimento com o tráfico de drogas, já que ele disse que comprou a droga para usar. Mas a polícia não acredita nessa versão. Bom, hoje, segunda-feira, muitas vítimas de pequenos furtos e roubos deverão comparecer na delegacia de repressão a furtos e roubos para registrar boletim de ocorrência. Muitas pessoas já comparecendo. DPT não tivemos morte violenta, vamos torcer que a semana seja de paz. Um grande abraço, eu volto aos estúdios da TVI Alerta Cidade. É com você, meu amigo Danilton. Boa tarde. Está aí, meu amigo, o Carlos Barbosa, trazendo as informações diretamente do Complexo Policial, né? Graças a Deus. É o final de semana, foi tranquilo aqui na cidade de Itabuna. Olha, eu quero aqui chamar a atenção, moradores lá do Novo Fonseca, moradores lá do Novo Fonseca, estão na bronca com a situação que eles estão vivendo. Solta aí, caça, essa parafernalha. Vamos lá, vamos ouvir. Olha aí, repórter Adenilson. Olha como o povo do Novo Fonseca está aí, fazendo com as próprias mãos. Olha como é que está o nosso bairro aí, todo sem pavimento. nosso prefeito aqui, olha só para onde já está feito, que é o São Caetano, o centro da cidade, que o bairro está tudo assim, largado, então o povo tem que fazer com as próprias mãos. Atenção prefeitura de Itabuna, para as reivindicações dos bairros periféricos, bairro Novo Fonseca, Itabuna Bahia, lembrando que aí é uma das ruas principais. Aí tem que chegar do trabalho agora, tem que fazer o que os órgãos públicos têm que fazer, né? Aí, olha como é que está aí, o bairro Novo Fonseca aqui, Itabuna Bahia. O ônibus passa aqui, tem que desviar desse buraco aí, porque tem cabimento. E com a gente, o povo tem vez. Fica revoltado, revoltado, chateado com essa situação. Aí eu queria saber o que se passa na cabeça desse pessoal. Por quê? Olha a situação dessa rua. Aí o rapaz tem que colocar esses matos aí para tapar o buraco. É, para tapar o buraco. Isso aí os moradores estão limpando. Eu queria saber, né? Queria chamar aqui a atenção da Secretaria de Infraestrutura. Secretário, pelo amor de Deus, né? Secretário tem que tentar resolver a situação do povo. Olha, o povo está sofrendo. Os moradores da periferia estão sofrendo. Eles estão aí vivendo dentro da lama. Eu estava falando sobre essa situação a semana passada lá do Manoel Leão. Os moradores do Manoel Leão já não estão aguentando mais a situação que eles estão passando. Agora, nós temos aí do Novo Fonseca. Olha a situação da rua principal aí do Novo Fonseca. Se a rua principal do Novo Fonseca está desse jeito, imagina as outras ruas. Imagina como é que está as outras ruas. O povo está revoltado, Denilton. Hã? Será que esse pessoal não pensa? Será, meu amigo Cássio, que esse pessoal aí não tem amor no coração? Será que eles não têm amor no coração? Eles não estão nem aí para o povo. O povo está na bronca, Denilton. Agora, está chegando aí a eleição 2024. aí vai aparecer um monte de vereadores. Viu? Vai aparecer um monte de bacana aí pedindo seu voto. Agora, você tem que dar o troco a esses bacanas. porque esses bacanas só querem tirar o voto. Bacanas não querem ajudar. Aí, vai agora querer. Aí chegou no dia da eleição e você fala bem assim, não, ó, o povo se contenta com qualquer coisa. É desse jeito, Marcelo. É, o povo se contenta com qualquer coisa. Olha, teve candidato aí que falou bem assim, não, isso daí é um, porque dois quilos de carne é desse jeito. E dá um engradado de um negócio aí, eles ficam quietinhos. Eles vão beber o negócio, comer a carne e esquecem de tudo. Pelo amor de Deus. É por essa razão que o povo está aí chateado, chateado, porque chega na comunidade, esses caras aí prometem um monte de coisas. Depois que eles ganham a eleição, eles somem, depois passa quatro anos, ele volta de novo e vocês recebem ele aí. Aí você vai receber um cara desse que não merece o seu voto. Viu? Tá na hora do povo de Itabuna, os moradores da periferia, aprender e falar, não, dessa vez não, meu irmão. Ó, me enrolou uma vez, duas vezes, não. Eu apanhei uma vez, a segunda não apoio não. Aí chega esses bacanas, chega com a bota, é, chega e vai de bota. Teve vereador aí que andava nas comunidades de bota. Você sabia disso? É. Andava de bota, é, com a roupa toda rasgada, parava o carro bem longe do local, né, e vinha andando. Ah, o vereador tá andando na comunidade, é desse jeito. O vereador veio aqui conhecer a situação da nossa comunidade. Ah, o prefeito fulano de tal, veio aqui, o candidato, veio aqui, olhar a situação, quando ele ganhar pra prefeito, ele vai arrumar essa rua. Vai acabar com esses matos aí, vai colocar um tapete aí. Agora, depois que o bacana ganha a eleição, esse bacana, viu, Cássio? É, o bumbu tá gemendo mesmo. Esse bacana, depois que ganha a eleição, esse bacana some. são tudo cara de pau, viu? É tudo cara de pau. Olha, esses bacana aí tem que passar olho de peroba na cara dele. Esses bacana que vai pra aí pedir seu voto, depois some, pô, tem que colocar a cara na cara dele, olho de peroba, porque é uma cara de pau e dá até coladinha aí. Agora, sabe o que é? vai chegar agora a eleição 2024 e esse bacana vai chegar aí com aquelas histórias bonitas. É, cara, vai chegar com as histórias bonitas. É, o bumbu tá gemendo mesmo. Esse bacana vai chegar aí, vai contar aquelas histórias bonitas, vai, ah, pô, eu não sabia que a rua tava assim não. Aí vai ficar mentindo. não, eu já falei com o prefeito aí. Aí bota a culpa até no prefeito, fala assim não, que o prefeito não tá atendendo meus pedidos. É desse jeito. É ele come do prefeito de um lado e desce na madeira do prefeito do outro lado. É desse jeito aí, ó. O cara bate no prefeito na comunidade, chega lá na câmara, ele, é o, né, ele toma migal, toma, come arroz doce com o prefeito. Aí quando chega lá fala assim não, eu fiz o pedido, o prefeito não me atendeu. É. Eu fiz o pedido, o prefeito não me atendeu não. Marcelo, me deixa a cadeira aqui, Marcelo, por favor. Aí sabe o que eu tenho que fazer? Marcelo agora tá aqui junto comigo, tá? É, tá junto comigo. Eu vou fazer isso aqui, ó, olha cá, eu vou fazer isso aqui, tá vendo? Eu vou botar a cadeira aqui, eu vou esperar, vou ficar esperando sentado aí, esse bacana arrumar a rua. Eu vou colocar a cadeira aqui e vou esperar o bacana aí arrumar essa rua, porque o morador tá aí, capinando. O morador tá aí limpando a rua pra vocês. Viu? Os moradores tá limpando a rua pra vocês. Ah, mas vereador não limpa a rua, mas pede, viu? Vereador cobra. É, o vereador não limpa, mas o vereador pode cobrar. O vereador pode ir lá e comprar, ao vivo ainda. O povo tá na bronca, Denilton. O vereador não é pra fazer o serviço, mas o vereador pra levar a bronca lá e botar na mesa do prefeito e falar, tem que resolver essa jossa. Aqui no Alerta Cidade, Aí fica esse bacana aí dando mentindo pro povo. Fica esse bacana, o programa é ao vivo. Fica esse bacana aí mentindo pro povo, dizendo, ah, não, já botei na mesa do prefeito e o prefeito não fez. Agora vai lá ver se tá na mesa do prefeito mesmo. Vai lá ver se tá na mesa do prefeito. Aqui no Alerta Cidade, o sistema Aí ele fala, bacana, olha, a sua máscara vai cair, bacana. Viu? A sua máscara vai cair, bacana. Aí fica aí eles falando, não, porque eu tô cobrando do prefeito e o prefeito não fez, o prefeito não me atendeu o meu pedido. Aí você vai lá na Câmara, lá na Prefeitura, pergunta o prefeito se tem algum pedido de algum vereador pra arrumar essa rua aí. O povo tá revoltado, Denilton. Vá! Se o vereador tá gostando do que eu tô falando aí, que tem vereador aí que foi eleito pelo povo, viu? Tem vereador que foi eleito aí no Novo Fonseca com voto do povo. Agora o povo tá me falando aqui que antes de ser vereador, é, tomava café na casa do povo, chupava laranja lá na casa do povo, agora entra no carro e meu nome é Tchau. Denilton, o povo está na bronca, Denilton. Pelo amor de Deus, eu quero saber o que que tá acontecendo. Quero saber o que que está acontecendo com os vereadores da cidade de Itabuna. Eu quero chamar a atenção aí do presidente da Câmara, viu, presidente? Vamos tentar resolver aí, viu? Vamos tentar resolver a situação? Vamos lá, visita esse povo, começa a apertar o prefeito, prefeito, ó, o pessoal do Fonseca tá chateado, os moradores tá vivendo dentro da lama, vamos mudar a situação, vamos mudar a situação. Poxa, pelo amor de Deus. Olha, eu vou com o Jai do Olho, daqui a pouco eu volto com a entrevista com o meu amigo Marcelão, vamos lá. Você sabia que Itabuna acaba de ganhar um grande centro automotivo? Não? Então agora você vai saber. Jai do Olho é um centro automotivo completo. Aqui você deixa o seu carro nas mãos de mecânicos profissionais enquanto aguarda o serviço na sala VIP. Troca de peças, troca de óleo, lavagem de motor, limpeza de bicos, alinhamento e balanceamento 3D de pneus Michelin e mecânica em geral. Venha pra Jai do Olho e deixe o seu carro em boas mãos. Jai do Olho, Avenida JS Pinheiro, 1081 Itabuna. Aqui no Alerta Cidade, o sistema é bruto. Tá aí meu amigo, estamos aqui de volta, eu estava mostrando aqui a parafernalha lá do novo Fonseca, eu quero aqui chamar a atenção do presidente da casa, né, a possibilidade de visitar esse povo, viu, viu vereador? Ir lá visitar o povo, ver o que está acontecendo, tentar resolver a situação desse pessoal. Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Vem pra cá um pouco, vamos lá. Tudo jóia, tá tudo bem. Vamos lá. Maravilhoso o dia. Marcelão, Marcelão. Marcelão, final de semana foi bom pra você, né? Foi, ontem, maravilhoso a pedalada depois de dois anos. Ontem foi a sétima pedalada, maravilhosa a pedalada, rodando nessa cidade aqui, só piste a azul. Duas mil? Duas mil, pedaço, né, pedalando na coisa assim. Dois anos parada, parece que ontem o povo estava querendo, estava com um stade, esperança de dois anos parada para a gente pintar essa cidade de azul de novo. Ali é você, Marcelo, lá que está na escada, na parte de cima ali? Ali quem está ali agora é o Marcos, eu fiz o alongamento antes, depois veio só com o Marcos. E o ritmo, o Sussurro. Então, tivemos a esquenta por dia 27, agora a gente vai ter o aulão azul. Aí vai estar eu, o Marcelo, o Marcos e o professor Sussurro. fazer uma grande aula para vocês no dia 27 também. Então, não aparelho aí. Muito bem. Marcelão, preste atenção, você é presidente, né, da clínica, clínica Bem Viver, que é da cidade de Itabona, Focke, que houve em casa, está tudo ok? Olha, daqui a pouco ele está voltando, nós estamos mostrando as imagens aqui na avenida, é a avenida Aziz Maron ali, o nome, né? Isso. Né? Avenida Aziz Maron. A avenida Aziz Maron, porque eu me confundo com essa avenida, eu me perco, né? A avenida Aziz Maron, bonita a avenida, ó, quem olha assim com o drone, muito bonita, a cidade de Itabona até que é bonita, né, velho? Falta dar uma arrumada na cidade, a cidade é bonita, vamos lá. Marcelo, você é presidente, o Cássio está indo já para a mesa, é, olha, bonito ali, olha para lá, velho, muito, viu? Rapaz, foi gente, viu? Você está aí também junto, participando? Claro, a gente mostra e a gente também participa, também sou sequência, né? É, né? E aí a gente saiu da avenida Beira Rio, depois pegou a Zipon, Caetano, volta na rotatória da Caetano, que a gente volta, com a cinquentenária toda, retornou, veio pela catedral, parou de novo, no hospital de óleo de Beira Rio. Pronto, Marcelo, você é presidente da clínica, clínica Bem Viver, aqui da cidade de Itabona, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto seu, um projeto muito bonito, quais são as atividades que você oferece aqui na cidade de Itabona, quais as atividades que o projeto, a clínica Bem Viver, está oferecendo aqui na cidade de Itabona? Isso, eu sou coordenador, né? A gente fala assim, presidente, mas a gente coordena, esse é grande projeto, a gente vai fazer agora, no dia 13 de janeiro, 13 anos, projeto social, sem lucrativo nenhum, aulas gratuitas, a gente tem segunda, quarta, às 6 horas da manhã, a gente tem aula de ginástica, de alongamento, localizada, depois a gente tem orações, momentos de reflexão também, então quem está triste, está com problema de saúde, está com pressão alta, está com diabetes, controlado, agora não vem em Brasil, vai lá na clínica de comida, faz um check-up médico, mas pode ir na clínica de comida, bate um papo, aí eu vou orientar, para fazer um check-up médico, médico liberando para atividade, aí tem algumas imagens, tem pessoas aí, que estavam desprezando, saúde, toda a semana, problema de saúde, quando começou a fazer esse projeto, essa técnica, saúde, isso é todos os dias, divide tela aí, Cássio, por favor, se você puder fazer isso, eu te agradeço, para mim estar comentando, obrigado Cássio, muito bem, se você, se eu quiser no caso, comparecer aí, tem que ser segunda, segunda aí, segunda, quarta e seis, começa às seis da manhã, termina que horas? sete, sete, dez, sete, vinte, que a gente fica ainda lá, batendo papo, é né? É um momento muito contraído, faz a antiguidade, não passa nada, é chateado, não passa nada, por obrigação, a cidade tem que fazer como lazer, tem que pagar aquele momento de fazer, coração aberto, para fazer chateado. Pronto, olha lá, como foi a sua participação, no mutirão do diabetes, na cidade de Itabuna? Aí, há dezoito anos, a gente, três anos, de corrida, já tem um, eu botei o capitão, da clínica de corrida, não vou com uma banha, de capitão, algumas pessoas me chamam capitão azul, me chamam capitão da saúde, e a gente pega, eu fiz o alongamento, a gente começou, o belo café da manhã, depois eu fiz o alongamento, depois veio os outros professores, para fazer o vídeo, para animar a turma, para depois fazer essa pedalada. Muito bem. E também fiz essa parte também, que a gente foi, também, apoio, para orientar, teve um grupo, foram com a camisa branca, para orientar, graças a Deus, passei esse vídeo, criança de quatro anos de idade, três candidatos, até com o Rodinho, participou desse grande, evento, passei esse vídeo. Vamos lá, quais os novos projetos, da clínica, corrida bem viver, para esse ano? É, agora a gente está indo, em novembro azul, vamos ter o mutilão, que é 27 depois, vai ter o along azul, antes, né, e agora, eu já estou planejando agora, o projeto 2023, 13 anos de clínica, ainda estou correndo atrás, das questões aí, empresários, podem procurar aqui, a produção, ou me procurar na Bicariu, vai estar de coração aberto, eu vou procurar alguns empresários, para a gente, faz uma tenda, para ferir a pressão arterial, como a gente, a gente também, tinha aula de ginástica, tinha a ferição de pressão arterial, e tem uma faculdade aqui, também, para ver que a cada dois, três meses, a gente fazia, exames de clínica, para a gente fazer, esse projeto de diabetes, a gente tem o aulão azul, dia 27, tem um projeto, mas a clínica, faz o ano todo, eu sempre digo, atividade, fazer, diariamente, fazer, ano, fazer um projeto, e depois parar, e depois parar, serve para a saúde, esse aulão aí, começa, me fala um pouquinho, sobre o aulão, vamos lá, quem é que pode participar, desse aulão? Todo mundo pode participar, desse aulão, ah professor, se a gente der tempo, ainda, para ter um papo com o médico, para ver como é que está a saúde, tudo bem, mas o nosso aulão, é um aulão, para ir, um aulão para todo mundo, eu tenho um aluno, que tem 85 anos de idade, 90, tem gente que vai com o leito, e dá para fazer a aula, é uma aula, que todo mundo pode fazer, aí vai ter um aulão, vai começar às 7h30 da manhã, dia 27, nosso aulão azul, em frente ao hospital de olhos também, onde está nessa praça, que está dando, aí vai ter aula de alongamento, aula de ginástica, aula de zumba, aula de risco, aula de zumba começa quando? Vai ser no mesmo dia, mesmo dia, começa comigo, professor Marcelo, aí faz o alongamento, eu faço um trabalho localizado, faz um trabalho, aí depois vem Marcos, Zumba, depois vem Sussurro, professor Sussurro, com ritmo, vai ser uma manhã, divertida, não esqueçam, anotem, dia 27 de novembro, vai ser, frente ao hospital de olhos, vamos para lá. Marcelo, me fala uma coisa, toda segunda, dá essa multidão de pessoas, são mais ou menos, ali pelo Covid, tem mais de 30 pessoas, quase 50 pessoas ali, aí tem mais, antes da pandemia, a gente tinha turmas, 300, 300, agora a gente tem um público rotativo, algumas pessoas faltam de um dia, tem médio, tem um público rotativo, 300 a 500 pessoas, fazem aula com a gente, certo, entendeu? Então aí a gente tem média, de 50, 80 pessoas, aí fazendo aula diariamente. Agora foi te fazer uma pergunta, que todo mundo fica perguntando para mim, você tem o cadastro desse pessoal todo, todos aí tem uma ficha, você faz a ficha de todos eles, para que você possa estar, entrando em contato com esse pessoal, para estar passando as informações, das atividades que vai ter, diariamente? Não, a gente, o cadastro, a gente já fez um cadastro, certo, foi até uma boa dica, fazer um cadastro, isso, mas eu não gosto muito, do fazer o cadastro, algumas pessoas acham que, se fizer ginástica ali, vai ficar preso, certo, não, não é, você vai naquele lugar ali, você tem que fazer um cadastro, para ficar preso, tem pessoas que passam, fazem um alongamento com a gente, depois fazem uma caminhada, e agora a gente tem um grupo de zap, certo, um grupo, desse pessoal, desse pessoal, aí algumas pessoas, saúde, peça, falo, sabe, que eles estão falando, o que é que tem que fazer, é individualmente, cada um, então a gente tem um cadastro, cap, entendi, porque a gente sempre está em conversa, entendi, agora eu queria, Marcelo, lhe convidar, vê se você convida aí, o pessoal também, que trabalha em parceria com você, bota aqui, que trabalha em parceria com você, o pessoal da corrida, dessa corrida aí, do ciclista, entendeu, para que a gente possa estar batendo papo com ele, juntamente com você aqui, tem como você trazer eles aqui, os organizadores, e faz parte aí, você faz parte? Sim, a gente pode marcar, aqui no programa, eu posso, a gente até pode marcar, com alguns alunos, pode sim, para falar sobre, o que é, o que sentia antes, e o depois daquilo, pode fazer um trabalho, e fazer uma demonstração aqui, com as três, ou quatro pessoas aqui, boa ideia, boa ideia, vou trazer um grupinho aqui, vou trazer só umas duzentas pessoas aqui, para a gente, pronto, isso aqui dá, o tamanho do estúdio é grande, Marcelo, eu quero aqui, parabenizar, pelo trabalho, pelo projeto, um projeto muito bonito, agora me tira uma dúvida aqui, está, estava perguntando, e eu, eu vou lhe perguntar aqui, é, eu vou perguntar, por que clínica, bem viver? Isso, pô, o trabalho da gente, quando a gente, eu e o Miguel, a gente tem a atenção de fazer, era porque muitas pessoas, estavam, um ponto de apoio, na peraí, teve até alguns óbvios, pós carnaval, pós santo, foi fazer uma atividade, faleceu, fazer, aí, aí, o que é que aconteceu? Isso aí, ele falou, vamos ajudar, vamos ajudar a turma, a orientar, e por isso que a gente, botou clínica de corrida, estávamos, correndo, a gente começou, fazendo orientação, para o público, não fazer atividade, fazia, a feria pressão arterial, particularmente, que é o médico, e o pessoal, botava o tênis, ia para a beira-ril, não sabia nem, não tinha orientação, por isso que a gente, botou clínica, clínica, quer dizer o que? Cuidado, e aí, a gente botou corrida, o Miguel tinha um programa, a TVI, lembro, e o programa dele, era bem viver, lembro, bem viver, então, quando ele, teve toda a cidade, o que é que acontece? Eu quis agregar, a clínica de corrida, e o programa dele, bem viver, para não morrer, foi por isso que eu botei, clínica de corrida, bem viver. Agora, eu me lembro, eu me lembro aqui, e no primeiro dia, que você esteve no programa, Alerta Cidade, eu lhe fiz uma pergunta, você vai lembrar, por que você não leva o projeto, para as praças, nas comunidades, por quê? Tem pessoas, que muitas as vezes, a situação que estão vivendo hoje, devido a pandemia, não tem recurso financeiro, para estar indo, toda semana, para ir para a Praça Aziz Maron, você tem, em mente, esse projeto, de levar, esse trabalho, tão bonito, para as comunidades, pelo menos, uma ou duas vezes no mês? Isso. No bairro Alomanto, primeiro, tá? Isso, é um sonho meu, aqui a gente está até com problema, de energia, na beira rio, Certo. Então, o que é que acontece, eu quero levar, eu já disse, bairro Alomanto, eu quero levar para Ferradas, eu quero levar para Califórnia, na Califórnia a gente já teve, eu tive lá na Praça. Então, tem um aluno na minha aí, que sai da Praça do Pedro Gerônimo, que sai sozinha. Então, eu vejo as dificuldades, tem gente vindo do fim de linha do São Caetano. Então, o meu objetivo, é levar esse projeto. Tem que ter um. Certo. Daí, a gente tem que ter uma reserva, uma pôr, porque a gente tem a lojinha. Ó, coisa assim. Mas, 2023, se Deus quiser, vai tamo lá, nosso bairro. Vamos marcar para a gente fazer um aulão desse lá em Alomanto, no final de janeiro? Bora sim. Bora? Vamos combinar. Vamos combinar. A gente tem que conversar direitinho. Sim. A gente vai na praça, vai analisar. A gente consegue os todos, todos com o meu amigo Guto. Colocar os todos lá, viu Guto? Já vou precisar aí de dois todos, viu Guto? Vou dar o seu número, viu Guto? A Marcelão aí, para você ajudar Marcelo. Quando ele for fazer os movimentos, você colocar um todo lá. É, colocar um todo para ele lá de graça, não é pago não. É um todo de graça aí para Marcelão, que é meu amigo, a gente boa. E Guto aí é meu amigo, Guto do todo. Um abraço para Guto do todo. Um abraço para o meu amigo Sérgio também do todo, meu amigo Sérgio aí do todo, tá? Deus abençoe você. Marcelo, deixei as suas considerações, é um prazer imenso estar recebendo você aqui no projeto, é, Bem Viver, né? Projeto Bem Viver, que agora está aqui, no programa Alerta Cidade. Pronto, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, convidar a todos. Funda, quarta e sexta, a partir das seis horas da manhã. Aparece lá na praça, Rio Tira, em frente ao Hospital de Olhos, vai ser bem recebido, com essa turma animada, você vai sair. Se vocês chegarem tristes, vão sair super felizes. Então venham para cá, venham cuidar da saúde. Funda, quarta e sexta, às seis horas da manhã, em frente ao Hospital de Olhos. Como uma fruta antes, não vão de estômago totalmente, E eu queria agradecer E vamos ver essa parte dos bairros Lomanto primeiro Dia 13 de janeiro 13 anos de clínica de corrida Então 13 anos não são 13 dias É um projeto que já está qualificado Na cidade, já está referência de atividade Para a cidade E vamos rolar esses projetos aí Juntos somos muito mais fortes Juntos somos embatidos Então, junte-se a clínica de corrida Empresários Imprensa, de os alunos A comunidade Itabuna Venham fazer atividade Pronto, Marcelo, eu esqueci uma coisa Que é muito importante A pessoa que quer fazer Quer entrar em contato com você Qual é o e-mail, qual é o telefone Quais as suas redes sociais Eu nesse momento tenho pessoas que estão Como é que eu faço para me comparecer, fala aí Meu telefone é 729-8163-2129 Pode chegar aqui também Na Na produção do Alerta Cidade também O fato É isso que a gente procura também Vamos na Beira Rio Eu sempre digo Querem conhecer o projeto da corrida Aparece lá na Beira Rio Pode chegar qualquer dia lá Segunda, quarta, sexta Vocês vão conhecer o projeto É um projeto muito Projeto de atividade Lazer Que muita saúde faz Tá aí, batendo papo com o Marcelão Marcelo é o seguinte Essa é a segunda não Mas eu vou me preparar Tem que comprar roupa, né Vou aí o Itaís Santana A Itaís está precisando Fazer uma aeróbica aí Vem Itaís, né Fazer uma aeróbica Ela está falando E eu, quero ir Vamos marcar para a gente ir lá Segunda aí Segunda, quarta, sexta Três dias, é O bicho vai pegar Três dias O pau quebra Aí a perna Então vamos marcar Para a gente ir lá Fazer parte E filmar lá Para mostrar Manda o Itaís filmar A gente fazer o movimento lá E passar aqui no programa É na terça-feira Marcelão Deixe as suas considerações Obrigado Será um grande prazer E a comunidade em peso Segunda, quarta, sexta Às seis horas da manhã Aparece lá Tenha cuidado da saúde Não fique em casa Não fique com preguiça E se vocês acostumarem a acordar cedo Vocês vão ver Que a vida de vocês Vão melhorar bastante Tá bom E agradecer mais uma vez Do Alerta Cidade E estamos juntos Coisas boas estão vindo aí Dia 27 Novembro Nosso aulão Às duas Sete e meia da manhã A gente foi ainda Sete e meia É feriado? É um feriado? É um domingo Dá pra gente ir Sete e meia Sete e meia da manhã Não tem nada melhor na cidade Eu sempre Ontem eu falei Falei A cidade está precisando de lazer A cidade está precisando de atividade A clínica O passeio-se Ontem foi maravilhoso Sua irmã É o teu maior passeio Com o crítico azul Do mundo Somos referência E estávamos na referência No combate ao diabético Com a ONG unida Diabético Com o doutor Rafael E a gente arrecadou também Várias toneladas de alimento Doou tudo Tem até uma menina aí Quer ver? Solta aí Cássio Solta aí Cássio Da bananeira Ali Uá Tá Top Maravilha Saiu uma brincadeira Aqui Maravilha De águia Aham Isso aí Saí Primeira mão Saiu agora Cássio Solta aí a rua da bananeira Lá A senhorinha lá Que está precisando de alimento Solta aí a parafernália Que aconteceu Pegou fogo na casa dela Uma zela A gente está fazendo a campanha Para conseguir alimento Para ela Vamos lá Solta aí Vamos lá Rua da bananeira Cadê? Olha lá Pegou fogo na casa Aí você pode matar Aparilha Aparilha Tirou o puxão lá dentro Tirou onde? Aparilha Tirou o puxão Tirou onde? Aparilha Tirou o puxão Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Desliga a televisão Viu gente Desliga Quem puder ajudar Obrigado Cássio Isso aí aconteceu No final de semana Tem outras imagens Viu Cássio Tem essa Tem mais imagens aí Essa senhora Perdeu tudo São três famílias Perdeu o carro Perdeu o casa Perdeu o cama Perdeu o fogão Perdeu roupa Está sem nada Você meu amigo Minha amiga Tem um coração Grande Quer ajudar Vamos ajudar Essas famílias Eu tenho aqui Uma roupa Que eu não uso mais Olha Você pode Entrar em contato Comigo Eu vou estar Passando para você O número Do Robson Robson que é o presidente Da rua da bananeira Ele vai estar Entrando em contato Com as meninas Que é vizinha Para que a gente possa Estar ajudando Essa família Elas estão precisando Tem outras imagens Tem outras imagens Bota as imagens Do bombeiro Vamos lá Prepara aí Está aí o bombeiro Chegando Para apagar o fogo Tem um momento Do bombeiro Chegando para apagar o fogo Isso aconteceu No final de semana Na rua da bananeira E nós estamos aqui Pedindo A você empresário Você amigo Que puder ajudar Viu Essas famílias Vamos ajudar Esse rapaz É o Robson Que é o presidente Da associação De moradores Da rua da bananeira Esse rapaz A gente fizemos Uma gravação Mas não ficou boa A gravação Que a gente fez Por essa razão A gente não botou no ar Mas está aí A situação Que aconteceu Na rua da bananeira Tem um vídeo aí Cássio O pessoal do bombeiro Apagando o fogo Cadê? Mostra aí Solta aí o vídeo Que está O corpo de bombeiro Chegando Para apagar o fogo Vamos lá Tem outro vídeo aí Tem como você botar Pronto Está aí O corpo de bombeiro Chegando Para apagar o fogo Depois que ele chegou Já tinha acabado Com tudo Chegou a atrasar Mas aí Já tinha acontecido A parafernália O povo perdeu As suas casas E eu quero Me coloca aí Na lateral aí Cássio Por favor Me coloca aí Na imagem do lado aí Olha Eu quero que chamem a atenção Você amigo e amiga Que quer ajudar Já aqui Já pedi a Marcelo Aqui para ele Para ele falar Para ele falar Com o pessoal lá Se puder Dar essa força Para conseguir os alimentos E aí eu vou estar levando Junto com ele lá Para esse pessoal lá Que mora do lado Então mora na casa Da vizinha Porque perderam As suas casas Já teve o caso Que aconteceu Da enchente Né Marcelo Que eles perderam A casa E agora aí Aconteceu Foi de noite Uma criança Estava com a vela Com a vela na mão E aí depois Caiu a vela Em cima de um De uma roupa lá E a criança Achou que brincando Daqui a pouco Pegou fogo em tudo A mãe estava dormindo Quando acordou Já foi com fogo Na sala Acabando com tudo Tá aí Marcelo A situação Vamos ver o que a gente Pode fazer aí Marcelo Para tentar ajudar Pelo menos alimentos Aí eu vou Já falei que vou Doar algumas coisas também Para ajudar esse pessoal aí Vamos lá Então eu já me coloco Também à disposição Eu sempre falo Para os meus amigos E a turma Que é melhor você ajudar Do que ser ajudado Então se Deus der a oportunidade De ajudar As pessoas ajudem Então eu já convido aí A turma da clínica de corrida Estão bem solidários Separe a roupa Que vocês têm em casa Que vocês não estejam usando Alimento Vamos Vou estar arrecadando Também alimentos E aí eu vou trazer aqui Na Alerta Cidade E entregar Essa As famílias Estão precisando aí Então a clínica de corrida Já está à disposição A turminha Que está assistindo aí Da clínica Já comece Terminar o programa aqui Não sai onde Terminar o programa Viu E Separe As coisas Que é quarta-feira Já quero arrecadar Uma parte Para entrar Aqui no Alerta Cidade Tá aí Marcelão aqui Esse parceiro forte Aí viu Rob Você está acompanhando A programação Já falem com o pessoal Perderam tudo Foi três casas São três famílias Olha Eu estive lá Na rua da Bananeira E tem uma senhorinha Que ela tem seis filhos Pense aí Ela perdeu As roupas dela Dos filhos Não tem nada Não tem Segundo informações Parece que ontem A Prefeitura Municipal Parece que a Ciência Social Não sei o que foi Prometeu levar um fogão Para elas Prometeu levar um fogão E levar a geladeira Eu não sei se já levaram Viu Eu queria depois Entrar em contato com o Rob Segundo presidente Da associação De moradores Da rua da Bananeira Isso aconteceu No final de semana Aí na rua da Bananeira A criança estava Com a vela na mão E acabou aí A vela caindo E pegou fogo Sei lá Se foi no sofá Foi numa roupa E daqui a pouco Meu amigo Foi três casas E embora Você que está acompanhando O programa aí Você quer ajudar Você pode entrar Em contato conosco Viu Cássio Coloca o meu telefone aí 88191944 E eu vou estar Passando para você O número do pessoal Está aí O número do pessoal Para que você possa Entrar em contato com ele Com o Rob Que é o presidente da associação E também com a moradora aí Para ajudar Essa hora aí Não tem negócio de política não Agora aí É ajudar o pessoal Nem fazer politicagem não É chegar aí Ajudar E pronto E ajudar essa mãe Essas mães aí Que perdeu tudo aí Né Marcelão? Pelo que eu estou olhando aí Elas perderam tudo Até a casa Não tem nada Nem parede na casa tem Então a primeira coisa Que a prefeitura A pedir aqui A prefeitura Assistência Social Esteja nos assistindo Primeiro tem que dar Um auxílio moradia Para essa turma E depois A gente tentar Reconstruir essa casa aí Porque não adianta Você dar um fogão Dar uma geladeira Senão como é que vai botar? Vai botar onde Se não tem casa? Verdade Então eu acho que A primeira coisa Que a gente tem que fazer Aí agora É auxílio moradia Não sei se essa família Já foi na assistência social Se não foi procure Parece que a prefeitura Já cadastraram aí Fez o cadastro delas aí E vão dar o auxílio moradia Certo? Mas não deu ainda Segundo informações Não sei se é real Vão dar auxílio moradia Querem chamar a atenção Do meu amigo Kaique Aí da Defesa Civil Kaique Vai lá Ver o que está acontecendo Dá um apoio aí Aos moradores Pessoal da Bananeira Eu conheço São sangue do meu sangue Que eu moro ali São sangue do meu sangue Estiveram na minha casa Lá no Lomanto Conversando comigo Aí eu defendo Estou defendendo E vou defender ainda Mais o pessoal aí Da Bananeira Já tem pessoas me ligando Lá da rua da Bananeira Mas depois eu vou atender aqui Que eu não posso atender no ar Eu vou ficando por aqui Juntamente com o Marcelo Até amanhã Se Deus permitir Um abração Marcelão Um abraço E tamo junto Procurem a clínica de corrida Todos os dias Valeu Um abraço Até amanhã Deus permitir